Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Que bom podermos rezar juntos neste domingo, dia dedicado ao Senhor. Nós vamos meditar a Palavra de Deus, o Evangelho do dia, mas se você puder, participe da missa. Faça esse encontro com Jesus na Eucaristia, com a comunidade, claro, sempre obedecendo essas regras de segurança, usando máscara. Leve um álcool gel sempre junto aí no bolso, na carteira, onde você conseguir, dentro do carro sempre é importante ter. Vamos nos cuidar, vamos preservar a vida, procurando sempre rezar para que a gente possa superar toda essa dificuldade que nós estamos passando. Já estamos no mês de setembro, esse mês dedicado à Palavra de Deus. E assim logo já vem o verão, as festas, que a gente possa se cuidar agora para poder comemorar junto com as pessoas depois. Vamos fazer a nossa parte? Então vamos rezar, meditando a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, Atravessando a região da Decápole. Trouxeram então o homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, E fatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho conclui dizendo assim, Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Muitas e muitas vezes na nossa caminhada de fé, na nossa vivência espiritual, nós ouvimos as coisas, mas o nosso ouvido parece que ele tem um chip de seleção. Tem coisas que nós ouvimos e aprendemos, tem outras coisas que nós ouvimos, mas parece que entra de um lado e sai de outro. A gente não assimila. E muitas vezes é assim também com a palavra de Deus. Não basta ouvir a palavra de Deus, mas precisamos ouvir a palavra de Deus e assimilar. Da mesma forma, quando nós vamos divulgar a palavra de Deus, quando nós vamos transmitir a palavra de Deus. Muitas e muitas vezes nós transmitimos pela metade, ou com incertezas, ou falando uma coisa e fazendo outra. Nós precisamos aprender a ensinar como Jesus. Jesus ensinava como quem tem autoridade. E quem tem autoridade ensina assim. A partir da sua vivência, vai dando exemplos e testemunhando a ação de Deus nele. Nós precisamos fazer isso também na nossa vida. O Evangelho vai nos falar desse lugar onde Jesus estava. Ali Jesus sai da região de Tiro, passa pela Sidônia, e continuou até o mar da Galileia, naquela região chamada a Decápole. Seria uma região de dez cidades chamada. E ali trouxeram um homem surdo que falava com muita dificuldade. Aqui nós já constatamos uma coisa. Este homem, ele não nasceu surdo. Ele ficou surdo com o passar do tempo. Por quê? Porque ele conseguia falar. Quem é surdo de nascência, não expressa a palavra, porque não sabe como se formula a palavra. Então, este homem, ele ficou surdo com o passar do tempo. Então, ele já estava falando com dificuldade, porque ele falava, mas não se ouvia. Assim acontece, por exemplo, quem vai perdendo a audição, qual é a tendência? Começar a falar mais alto. Não quer dizer que essa pessoa sempre falou alto. É porque essa pessoa está se escutando com dificuldade. Então, este homem que trouxeram a Jesus, ele já era surdo. Então, ele começou a falar com dificuldade. Ele não se escutava mais. E isso é interessante nós pensarmos para a nossa vida. Aquilo que você fala, você consegue escutar? Aquilo que você fala, você consegue assimilar isso para dentro do seu coração? Ou você fala simplesmente da boca para fora? Porque se as palavras, elas vêm do coração, elas ao mesmo tempo retornam ao coração. Então, se você fala coisas boas, aquilo que você fala, também você escuta, e as coisas boas voltam ao seu coração. Agora, se você fala coisas agressivas, coisas ruins, fofocas, o que acontece? O seu ouvido também está assimilando. E aí você vai colocando coisas ruins para dentro do seu coração. Deus, quando nos cria, nos cria na nossa essência de uma forma perfeita. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa ir evoluindo, ele precisa ir crescendo. E nós temos todos os mecanismos para crescer. O nosso cérebro é muito inteligente, é perfeito. Deus nos cria na perfeição. Então, o problema está nas nossas ações. Quando nós não cuidamos daquilo que nós falamos e nem daquilo que nós fazemos. Aí, tudo isso que pode nos estragar, pode prejudicar a nossa vida. Então, Jesus procura fazer esta cura, esse milagre. Jesus retira aquele homem do meio da multidão, conversa com ele, toca nos seus ouvidos, com a saliva toca na sua língua e olha para o céu dizendo, é fatá, que quer dizer, abre-te. Abrir os ouvidos. Primeiro abrir os ouvidos. E em seguida, a língua se soltou. A partir do momento que nós abrirmos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus entre nos nossos ouvidos, nós conseguimos também evangelizar de uma forma melhor. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu sou catequista, mas às vezes tenho dificuldade em preparar a catequese. Eu sou ministro da Eucaristia, quando tenho que preparar uma celebração eu tenho dificuldade. Aqui está o ensinamento. Abre primeiro os teus ouvidos a Deus, que você vai conseguir falar com tranquilidade, com facilidade. e assim queremos vivenciar esse domingo, nos voltando para a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus para que possamos viver uma semana abençoada. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um bom domingo e até o próximo programa.